Ações estaduais identificaram a participação de empresários no financiamento de atos antidemocráticos pelo país. Desculpa, de novo, vamos lutar contra o TP, o TP está enviesado, o TP está errado. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, afirmou que até de prefeituras estão envolvidas na organização dos bloqueios de estradas e nos atos em quartéis das Forças Armadas. Mas mentores e manifestantes podem ser processados criminalmente por atentado à segurança nutricional. Você sempre disse que a esquerda, ela dividia para conquistar. Hoje, a direita está fazendo isso ou é mais uma teoria da conspiração para desconstruir essa mobilização que está acontecendo no Brasil, Mário? Gente, pelo amor de Deus, primeiro o TP de novo está... Onde está errado o TP, Mário? Não é ato antidemocrático coisa alguma. Segundo... Não, mas existe uma... A gente vai acreditar agora? Você... Não, o TP está errado. Marco, existe uma investigação e o tema dessa investigação são atos antidemocráticos. Olha, se você quiser fazer... Não fomos nós que inventamos isso. Se você quiser fazer a defesa do TP, be my guest, você fica à vontade, entra na discussão com a gente aqui. Não, eu não vou escutir com vocês. Você vai ser parte da discussão também. Agora, o TP está enviesado. Só um minuto, Marco. Marco, você está colocando em xeque a equipe que preparou isso. Qual o seu problema? Não, 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 não. Eu só estou mostrando que o TP está enviesado. De onde a nossa equipe tirou isso? Existe uma investigação... Pode ser de qualquer reportagem. ...que fala sobre o atos antidemocrático. Não somos nós que inventamos isso, Marco. Mas a forma como foi construída... Sua avaliação sobre o tema, Marco. Não está bem escrita e não acho interessante reproduzir dessa forma, Marco. Sua avaliação sobre o tema. Eu não posso falar sobre isso também? Claro que você pode. Ou posso opinar sobre o TP? Não, você está colocando em dúvida a nossa equipe. Então, eu vou colocar em dúvida o que eu quiser, a qualquer momento. Fique à vontade. É, o TP está mal escrito, está mal formulado. Essa investigação sobre o...